Galo, Galo Galo, Galo Vem pra trá aqui na arquibancada Que é geral Pera aí, Svenil Gravando ao vivo aqui Não dá pra fazer não, Rafael? Poxa, nós dois Pera aí Contagião Contagião do multidão Pera aí Pera aí Atlético, gostamos muito de vocês Calma aí, velho Mas vocês querem que cantam, dançam Com presença de palco e não erra Calma aí, vamos acertar As alterosas E contagiando o multidão Ei Rocha, vem cá com nós aqui Essa é a nossa Vamos lá De novo? Tchau Oi, oi